Obrigado, senhora presidente. Eu já achei que tivesse visto de tudo nesse parlamento, nossa amiga deputada Bia Kicis. Mas jamais imaginei que fosse ver aquelas pessoas que tanto falam em democracia, que tanto falam de direitos humanos, defendendo um ditador. A ditadura que está acontecendo nesse exato momento na Venezuela. É isso mesmo, colegas parlamentares, deputados, deputadas. Estão defendendo na tribuna da Câmara dos Deputados do Parlamento do nosso país um ditador. A deputada que me antecedeu, fiz questão de marcar aqui na minha agenda, disse, abre aspas, aqui já se defendeu a ditadura. Pois é, estão defendendo a ditadura que está acontecendo na Venezuela, meus amigos deputados. Aliás, por falar em ditadura, eu vi que aquele ator, ou pseudo-ator, Zé de Abreu, popularmente conhecido como Zé Cuspideira, gosta de cuspir em quem pensa diferente, se autoproclamou presidente do Brasil. Vai ver, talvez, queira 15 minutos de fama, estava muito apagado pela imprensa, está querendo se aparecer. O deputado que me antecedeu também disse, nesse mesmo sentido, que Venezuela é uma democracia, que nós precisamos respeitar aquilo que está acontecendo lá, a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos é aquilo que nós estamos vendo lá, em que a população da Venezuela tem ido às ruas para pedir que Maduro saia e que Guaidó assuma, de fato, aquele país. E disse, inclusive, o deputado que me antecedeu, que o Brasil tem batido continência, senhora presidente, veja só, para os Estados Unidos. O deputado que me antecedeu foi o criador do Mais Médicos. Antigamente, ele batia a continência para Cuba. E o programa dos Mais Médicos, que acabou, que era um programa voltado e com o objetivo de financiar a ditadura cubana, a narrativa da esquerda também foi desmantelada, porque o governo federal já preencheu todas as vagas daquele governo. Senhora presidente, estamos aqui discutindo, nesse momento, esse decreto legislativo, o acordo internacional no tocante à educação. Obviamente que nós somos favoráveis. Gostaria de deixar apenas um dado aqui. Mais de 100 bilhões de reais são gastos por ano com a educação brasileira. Então, o PT não tem moral alguma para falar sobre a educação, porque os gastos aumentam e o investimento na educação é sempre necessário, mas os resultados são cada vez mais pífios. Estamos cada vez mais em péssimos lugares dos rankings internacionais de educação. Senhora presidente, vamos valorizar a educação. Vamos valorizar de fato e não apenas o discurso. Obrigado.